O programa Máxima é um oferecimento da Onodera Unidade de Americana. Hoje eu começo essa matéria dizendo que eu estou extremamente feliz e emocionada por poder acompanhar aqui na APAI de Santa Bárbara do Oeste um desfile de inclusão social na moda que com certeza vai tocar o seu coração como tocou o meu. Gente, e se esse evento foi um evento inclusivo? A exposição que está acontecendo aqui não poderia ser melhor, porque a arte é para todos. É isso mesmo, né, Rosinha? Isso mesmo. Como eu falei para você, a gente, eu e a Elisabeth Padovese, nós sempre pensamos nesse detalhe que é uma coisa tão grande, a arte é para todos. E todas as vezes que a gente falava sobre isso, ficava faltando alguma coisa. Um dia eu sentei com ela e eu falei, Elisabeth, vamos construir uma arte para todos. E acho que nós conseguimos nosso objetivo. Essas obras, elas devem ser tocadas, por isso chama-se Sinta a Imagem, né, a nossa exposição. Rosinha, eu vi que você estava por aqui, estava mostrando as obras para algumas pessoas. Como que você se sentiu nessa noite, as pessoas vendo esse trabalho tão bonito que vocês desenvolveram? Então, o que assim mais me chamou a atenção é que eu estou chegando num espaço o qual eu não tenho tanto contato, embora tenha pensado já em expor num espaço assim, né, a Pai. A história começou quando eu vim montar hoje à tarde. Eles paravam e falavam, nossa, dá vontade de tocar. E eu dizia, toque, por favor, toque. Porque eu acho que contemporâneo também é o nosso desprendimento. Quando a gente fala, vem aqui, toca na obra. Normalmente a obra, ela não pode ser tocada. E é um desafio para as pessoas, é isso que a gente está percebendo. Eu posso te dizer que a sua obra, sua e da sua amiga hoje, tocaram muitos corações, que eu acho que era exatamente esse o objetivo, né? Obrigada. Com certeza. Com certeza tocou corações, famílias, crianças, adultos e todos nós. Muito obrigada. 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 Agora a gente conversa com a coordenadora da Pai, a Lídia, que está aqui curtindo esse rarraial. Lídia, que linda noite. É um grande prazer para a gente, do programa Máximo da TV Todo Dia, estar prestigiando aqui. Parabéns para vocês. Uma coisa que me chamou muita atenção ao longo do desfile foi a alegria dessas pessoas, das crianças, dos adultos, em poder participar. Eles gostam de mostrar que eles são capazes, né? Com certeza. E nós, os nossos profissionais, em todas as áreas que nós atuamos, que o nosso atendimento é integral e integrado, né? Dentro das áreas da assistência social, saúde e assistência, nós sempre trabalhamos muito isso, sabe? Essa questão da alegria, dos nossos alunos se apresentarem bem. Eles gostam das câmeras, eles gostam de se apresentar bem, de se vestir bem, de se maquiar. Então, eles são gente, como todos nós. E, portanto, eles têm esse direito. Se eles saem daqui hoje felizes, eu tenho certeza que muito mais felizes do que eles. Saem todos nós que viemos aqui, que tivemos a oportunidade de curtir essa apresentação linda que eles fizeram nessa noite. Lídia, muito obrigada e parabéns pelo trabalho da Pai. Nós que agradecemos e eu quero agradecer vocês que têm nos ajudado muito. Nós precisamos muito da mídia para que a gente possa efetivar a inclusão, de fato, né? Efetivar, de fato, a inclusão social das pessoas com deficiência. Obrigada. Gente, além do desfile, hoje também foi dia de festa Julina aqui na Pai. E tudo que for arrecadado, reverte para a Pai também. Dá uma olhadinha nessas imagens. E agora é hora de conversar com a grande responsável por essa noite, a Viviane, que está aqui ao meu lado. É a proprietária da loja. Viviane, primeiro eu gostaria de te parabenizar pela iniciativa. Foi uma noite realmente muito emocionante. O pessoal deu show na passarela. Eu quero contar um pouquinho a história da sua loja. Dois anos e agora um momento especial também, porque está reinaugurando, né? Depois de dois anos, nós mudamos a imagem da empresa, mudamos o logotipo, a estratégia e resolvemos fazer uma inauguração. A inauguração eu queria diferente. Para fazer essa reinauguração, eu criei um projeto, que é o projeto ISM, Inclusão Social na Moda. E espero eu que o primeiro desfile de muitos outros. Viviane, além dessa inclusão social que a gente vai acompanhar nessa matéria hoje também, as suas roupas são muito versábeis, né? Porque veste todo mundo, a família inteira, eu diria, né? Nós temos roupa infantil, feminina, masculina e tamanhos grandes, além de bolsa e acessórios. Como que foi organizar esse evento aqui para você? Você ficou tocada com as pessoas que estão aqui na PAE, com esse trabalho que a PAE faz, que é um trabalho tão importante. Como que você teve a ideia de fazer isso? Na verdade, primeiro eu ia fazer alguma coisa bem simples. E eu fui buscar alternativas e eu não consegui uma porta aberta para poder fazer esse evento. Aí eu falei, quer saber, eu vou direto na fonte. E eu vim na PAE. E a diretora, a Bete, é fantástica, ela para mim abriu as portas. E não só me abriu a porta, como me ajudou e falou, o que você quiser, conta comigo. Aí muitos dos meus modelos também são daqui da PAE, a maioria, na verdade. E elas me deram uma força e foi lindo. Como que foram os preparativos antes do desfile? Todos eles fizeram muito bonito aqui nessa passarela. E como foi a organização? A Vivi, que é a fonoaudióloga, ela nos ajudou com os ensaios e eu pedi para todos os modelos irem na minha loja. Eu queria, um por um, eu queria ouvir a história deles, entender a história deles, saber um pouquinho deles e provar a roupa junto com eles. Aí durante esse período eles iam provando, iam fotografando, colocando no Face para poder anunciar. E isso foi o que motivou outras pessoas a participarem. E o que a gente viu aqui foi o carinho que esses modelos, as crianças, pegaram por você, né? É um carinho enorme, né? Foi automático. É muito fácil trabalhar com pessoas especiais. E eu espero que não só esse evento, mas outros possam gerar benefícios para a PAE. Parabéns, Viviane, de verdade. Obrigada. Parabéns, Viviane, de verdade. E aqui ao meu lado a Maria Helena, que é mãe do Paulinho, acabou de sair da passarela, estava lá junto com ele. E a gente vai conhecer um pouquinho a história do Paulinho. Maria Helena estava me contando que o Paulinho teve paralisia quando ele nasceu, é isso, né Maria Helena? Paralisia cerebral. Foi no parto? Foi no parto. Como que você descobriu que o Paulinho tinha esse problema? Já foi na hora? Foi tempos depois? Não, não foi na hora. Não foi na hora porque eu tinha tido já um parto, ele nasceu prematuro, de 29 semanas. Mas eu já tinha tido um parto prematuro também e a minha filha não teve sequela. Então a gente não espera, lógico, ninguém espera, né? E eu acreditava também que seria igual a Gisele, a minha primeira filha. Mas com quatro meses eu já percebi, eu percebi que tinha alguma coisa errada na coordenação do olho dele. Que não tinha uma coordenação assim, mas a gente nunca quer, né? Não quer aceitar. E daí, eu trabalhava, eu era encarregada numa firma, com quatro meses eu voltei a trabalhar. Tinha babá, tudo, mas daí eu fui vendo que, daí eu fui procurar um médico, mas o diagnóstico de paralisia cerebral foi mesmo com oito meses de idade. E esse evento, como que o Paulinho esperou esse evento? Foi com expectativa, ele queria desfilar? Ah, ele queria, ele queria sim e fez muito bonito na passarela junto com a mãe. Maria, parabéns, viu? Obrigada, obrigada. Parabéns, isso. E a gente agradece também, foi um grande prazer falar com você. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Música Música São com esses aplausos que o Programa Máxima vai fazer o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Música O Programa Máxima é um oferecimento da Onodera Unidade de Americana. Música Música